Sabe por que todo esse mal sobreveio a sua vida, rei Davi? Por causa dessa mulher! Davi enfrenta mais uma perda, sua esposa Ainuã, e o rei fica preocupado com o que o destino lhe reserva. Salomão observa Adonias, que tenta conquistar Bizag, mas não consegue. Aitofel tenta convencer Amasa a ajudá-lo no plano de tornar Absalão o novo rei. Colocando o plano de Joab em prática, Golda vai até a presença de Davi. Agite constrange o rei, e diz que precisa falar algo sério.